Olá minhas seguidoras, hoje estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu trouxe para vocês esse modelo aqui, um molde para que eu possa dar para vocês, um molde desse vestido com gola chale e saia lápis com babado, certo? Então vamos lá para o molde do vestido. Então agora nós vamos para o molde, né? Vamos fazer a parte da frente, da blusa. Então, aqui nós temos os quadradinhos de 28, 29 por 45, 29 centímetros por 45 de comprimento. 29 que é a quarta parte do quadril, tamanho 44, quarta parte do quadril e altura de 45. Então, aqui no início do molde, vamos marcar 9,5 centímetros. Vou descer 13, desço 13 centímetros para um decote. O ombro, aqui eu desço 4 e coloco 12 centímetros. Então, eu venho aqui e faço o meu ombro de 12. No meu decote, eu desço reto até o 13. Desço, agora vou achar a altura da cava. É de 23 centímetros, que é a altura da cava. Então, eu vou achar aqui, fiz assim. Agora eu desço aqui, divido ao meio e divido em três partes. Aqui eu vou colocar o 1,5 e venho marcando a minha cava assim. E marco a minha cava. Agora, eu vou na parte de baixo. Aqui eu entro também, 9,5. 9,5. 9,5. E vou fazer uma pence de 3 centímetros por 17 de altura. Então, eu vou pôr aqui, 3 centímetros. E vou pôr a minha altura aqui. Então, vou tirar aqui. De errado. Então, eu venho aqui. E venho aqui. Então, ela tem 3 centímetros, essa pence aqui. 3 centímetros. Tá? Agora, nessa lateral, eu vou aqui, nessa lateral, eu vou descer 5 centímetros. Então, eu venho aqui, desço 5 centímetros. Feito isso aqui, eu marco 10 centímetros aqui, reto e subo 1. Então, eu venho aqui. E uma pence de 3 centímetros. 3 centímetros. Então, eu marco 3 centímetros a pence aqui. Certo? Agora, eu venho fazendo isso aqui. Baço aqui. E marco assim. Isso aqui é pra não faltar tecido aqui, quando for confeccionar. Certo? Então, eu tenho uma pence de 3 no busto e uma aqui na parte do meio do corpo da blusa. Então, está marcado aí o que eu estou fazendo. Agora, aqui, na parte lateral, eu vou entrar aqui 1 centímetro. Então, eu marco aqui 1 centímetro. E venho entrando aqui. E entro aqui. Então, essa aqui é a parte da frente. Frente. A frente. Você vai cortar essa aqui, essa frente, uma vez. Vai cortar uma vez. Tá? Bom, agora, nós vamos para a parte da costa. Vamos fazer a costa. A costa é a seguinte. 29. Aqui. Eu entro 9,5. Deixa eu só marcar aqui. 9,5 também. E aqui eu marco 3 centímetros. Então, eu venho fazendo aqui. Então, eu marco dessa forma aqui. 3. Agora, o meu ombro é o mesmo. É 12. Eu tenho 12 centímetros de ombro. Opa. Deixa eu pôr o direito aqui. Marcar aqui 12 centímetros de ombro. Eu desço 4. E marco o meu ombro aqui. É igual a frente aqui nessa parte. Vou achar, vou descer 23 centímetros da altura da cava. Eu vou, a altura da cava que eu vou, que eu vou fazer. Então, agora, eu vou descer aqui, como eu fiz com a frente. Então, 23 da altura da cava. E vou dividir ao meio. Marcar 0,5 centímetro. E divido aqui também, em 3 partes, tá? Bom, agora é o seguinte. Então, vamos fazer a pence, vou entrar 9,5 e fazer a pence da costa. Então, entrei também 17 centímetros de altura. E marcar os 2 centímetros da pence da costa. Pronto. Então, tá feito aqui, essa parte aí. Agora, aqui na lateral da costa, vamos entrar também 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro. E você vem dessa parte até a parte de 1 centímetro aqui. Então, tá feito a parte frente e costa. Costa. Cortar duas vezes. Costa, você corta duas vezes. Porque aqui, nós vamos ter um zíper. Nessa parte interna da lateral aqui. Vai ter o zíper. Aqui já não. Na frente não. Então, aqui vai cortar uma vez com o tecido dobrado. A dobra do tecido. Tecido, dobra do tecido. Certo? Bom, feito isso aí, o que nós vamos fazer? Feito isso aí, vamos fazer essa parte do... Que é a parte da gola que vai no tecido. Então, nós vamos fazer essa gola. Então, vamos fazer o molde aqui da gola. Então, aqui nós vamos pegar, vai pegar 14 centímetros na dobra aqui. Dobrar o tecido e colocar 14 centímetros. 12 centímetros aqui. E vai marcar 64 centímetros. Marcar 64 centímetros. Tá? Então, marca aqui a metade. E, então, vamos descer nessa parte aqui. Aqui nesse ponto, nós vamos descer 1 centímetro. Então, aqui e aqui também. 1 centímetro. Desce 1 centímetro. E vem marcando aqui assim. 1 centímetro. Então, é aqui a gola. Agora, chale. Então, agora, daqui pra lá, nessa parte aqui, vamos marcar. Deixa eu só acertar aqui. Essa parte. Vamos descer. Você vem porque tem que diminuir essa parte. Então, você desce 3 e aqui vai subir 3. Então, vem aqui e aqui também. Então, vai ficar assim. Desce jeito aqui. Certo? Então, essa é a gola chale. E depois a gente vai marcar, fazer esse nó aqui. Que nós fizemos aqui, ó. Vai fazer esse nó aqui pra amarrar. Certo? Que ela vem do ombro. Ela vem da costa. No meio da costa. Parte maior vai na costa. Depois passa pela frente, preso aqui no ombro. Vai ser presa no ombro. E presa na parte também da costa. E preso no decote. Vai ser presa no decote. Pra poder fazer o laço aqui. Certo? Bom. Feito a gola. Aqui é o meio. Vou pôr aqui. Meio da costa. Meio. Costa. Então, aqui é meio da costa. Agora, vamos fazer. Nós vamos ter uma pala aqui na manga. Uma pala na manga. Então, eu vou marcar aqui 23 centímetros de altura. Que é onde começa a cava. Aqui ele vai ter 8 centímetros de largura. E vou entrar aqui 2 centímetros. Entra 2 centímetros. Então, eu vou ficar com 6 aqui. Então, eu vou formar aqui a pala da manga. Deixa eu fechar um pouco mais isso aqui. Pronto. Estamos do lado. Pronto. Então, aqui. Então, eu venho aqui. E marco assim. Agora, venho aqui. E venho aqui. Então, essa pala, ela vai entrar aqui. Então, essa pala, eu vou mostrar no desenho. Essa pala que eu acabei de desenhar, é essa parte aqui. Que vai ficar na cava. Pala da manga. Tá? Vou pôr nos dois lados aqui. Então, eu vou colocar essa pala aí na manga. Agora, é o seguinte. Feito isso aí, vou fazer a parte do... Agora, vou fazer essa parte aqui. Que é o babado. O babado aqui. Que cai sobre a saia. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Você vai pegar... 34 centímetros de altura. Então, aqui vai ter 34 centímetros de altura. 34 centímetros. E vai colocar... Aqui. Ó. Vai colocar aqui. Esse babado. Você... Um metro e cinquenta e sete. E vai franzir aqui. Você franzir. Toda essa parte aqui. Você vai franzir. Esse é o babado. O babado que vai cair sobre a saia. Certo? Então, esse é o babado. Franziu. E ele... Depois de franzido, você vai colocar na cintura da saia. A roda toda é preso. Você vira para prender onde está o zip da costa. Certo? Então, essa aqui é o babado. Agora, vamos fazer a saia lápis. Ok. Nós vamos fazer o babado. E aí...